Cheguei bem da porteira, arriei o meu cavalo Peguei o meu trator, hoje a revoada é no mato Só toca na playlist e os modos anos 90 Cercamos o coi do pasto e é isso que nós o tenta Andamos bem pra Jave até o grave, nós aumentamos O sonjo atorando e o arco tomando Na comitiva dos frutos é nós que dominam É do chapéu da fivela e putina Na comitiva dos frutos a lida fortalece Dê trezezão do agro que o Brasil traz Na comitiva dos frutos é nós que dominam É do chapéu da fivela e putina Na comitiva dos frutos a lida fortalece Dê trezezão do agro que o Brasil traz Cheguei bem da porteira, arriei o meu cavalo